Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio Jon, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio Jon Fight, e o game de hoje é o King of Fighters 99, na sua versão KOF 99 Evolution, para o Dreamcast. No último vídeo a gente jogou a versão King of Fighters 98, Dream Match 99, do Dreamcast também, e hoje nós vamos jogar a versão 99, que é a continuação direta desse game. A versão 99 do Dreamcast, ela também, assim como a versão 98, trouxe gráficos em 3D, e ficou bem bacana. Vamos conhecer esse game? Vamos lá Cris, já estamos na tela de escolha dos personagens, vamos escolhendo aqui o nosso time, Terry, que não foi muito bem na última vez que a gente jogou com ele, Vamos jogar com o Ryo, vamos jogar aqui com a King, que eu gosto pra caramba, e também o King, que é outro personagem que eu me amarro. Inclusive eu joguei praticamente, com exceção da King, que é o mesmo time que eu joguei da última vez. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue fazer melhor do que da última vez. Aqui, como vocês veem, a gente está escolhendo 4 personagens, sendo que 3 vão para a luta, e um vai ficar como Striker, né? Um vai ficar como aquele... tem um comando aqui que você faz que o personagem vai vir, vai entrar e vai dar uma pancada aqui no inimigo, né? Que vai estar lutando contra a gente. Como vocês estão vendo, assim como o King of Fighters 98, Dream Master 99, ele também tem gráficos de fundo em 3 dimensões, né? Um... nos comigo que eu quero fazer com eles eu não consigo. Ó, aqui usando o botão L, você pode chamar o inimigo, o seu personagem ali, um amigo, pra vir e ajudar a dar uma pancadinha no inimigo ali. Inclusive dá pra emendar alguns combos também, né? Só que tem um número limitado de vezes que você pode fazer isso, né? Como vocês estão vendo, tem 5 pra cada lado, né? São 5 vezes que podemos chamar eles durante a luta. O jogo ficou muito bonito, as músicas são remixadas. Ficou muito bonito, muito agradável de se ver. Gostei pra caramba desse game. Dito que quem jogou ele na época também deve ter se amarrado, né? E como eu falei na ultima vez, naquele vídeo também do King of Fighters 98, a SNK, ela tava numa vibe aqui de trazer os jogos, não só a SNK, mas todas as empresas que fizeram os jogos com Dreamcast, tava naquela vibe de fazer coisas superiores ao que tinham sido vistos nos arcades, né? Não fiz o último golpeiro pra fazer isso aqui, ó. Dá pra emendar... Ah, miseranto! É muito difícil, mas dá pra emendar com isso aqui. Ah, ai! O meio especial dele. Ai, Kenzo! Chega! Nossa! Vai lá, vem pra lá, vem pra lá, vem pra rinquinho. Bem legal isso, né? Esse é um recurso que existia já nos jogos da série Versus da Capcom, né? Onde você podia chamar, né? Aperta nos dois médios, se eu não me engano, né? Marvel vs Street, é isso mesmo. O segundo jogo da série Versus, Marvel vs Street. Que você podia chamar o personagem que tava de fora pra vir dar uma pancadinha no inimigo ali, né? Que tava na luta. Como se fosse um auxílio, né? Isso depois virou recorrente na série, inclusive você não pode escolher, né? Personagens exclusivos só pra essa função, né? É bem legal. Ah, pegou! Oh! Baú! Não teve nem chance. Baú! Baú, Baú, eu nunca soube dizer... Ao certo com a nome dessa garotinha, eu nem sei se é garota ou garoto. É meio estranho. Isso que faz a pessoa ser uma legenda. Acho que quem traduziu isso aí eu não sabia que Legend, né? Na verdade em português não é legenda, mas sim lenda, né? Vai explicar isso pro gringo que fez essa tradução, né? E aí vamos deixar agora o Terry como Striker. Não, vamos deixar ele de fora da luta. Vamos jogar com a King agora. King é uma personagem clássica da série Art of Fighting. E desde o começo do King of Fight 94 que ela está aqui também, né? Vou tentar encaixar alguns combos por dentro. Ah, tem uns truque ou dois aqui pra ensinar pra você, malandrade. Ah, perdeu os pessoalzinhos? Não, não perdeu. Aqui o legal é que você pode dar a magia, se você fizer a magia com chute fraco, não sai uma magia. Se você fizer com chute forte, vai sair duas magias. Em algumas versões a King tem que fazer dois C pra frente com um chute pra sair duas magias. Aqui ficou bem mais simples, né? Um chute fraco, uma magia com um chute forte, duas magias. Sempre precisar fazer um chute, né? Apenas um C. Ficou bem mais fácil. Pra mim, na minha concepção, essa é uma das melhores versões da King de todos os jogos da série. King of Fight 94 apareceu, né? Sempre há mudanças nesses personagens, no golpe, na mecânica, na jogabilidade. Eles sempre tentam equilibrar, né? Achar um ponto de equilíbrio entre os personagens. Quando eles detectam que um personagem está ladrão demais, geralmente eles modificam a jogabilidade desse personagem pra ele ficar mais equilibrado com um jogo aqui, né? Eu acho que, certamente, a King deve ter passado por algum tipo de ajuste nas outras versões, nas revisões que saíram, né? King of Fighters. Só pra lá, o Ralph, eu sempre confundo, né? O Ralph estava querendo roubar, ele tentou, né? Tem um sonho em roubar, mas não deu certo. Vamos lá. E peço desculpa pelo barulho, né? Está tendo uma obra no vizinho aqui, e essa obra não acaba nunca, parceiro. Achei que já tivesse até acabado. O dia inteiro ele não fez barulho nenhum. Hoje, agora, no momento que eu estou gravando, resolvi fazer ele o barulho também com o Cazuleiro. Infelizmente, a gente não escolhe vizinho. Você também deve ter esses problemas, né? Todos temos. A Whip é uma das personagens que apareceram nesse League of Fighters aqui, né? Mas é uma personagem que brinca ali com um chicote, né? É uma personagem que eu não vejo muita gente se especializando com ela, não. Eu acho que é uma personagem que não fez muito sucesso nessa série, não. É uma personagem que acabou não agradando muita gente. Eu acho que pelo menos nunca vi ninguém se aprimorando muito com ela. Caraca, não me aborreça, suma da Gui seu fracote. Escreveram da Gui, ao invés de daqui. Ai meu Deus do céu. Essas traduções aí. Só Jesus. Vamos lá, vamos botar o Pior, King, Terry e vamos deixar King de fora de novo. Esse cenário ficou bem legal em 3D. Tem uns crânios ali, uns esqueletos de dinossauros ali. Ficou bem maneiro o efeito visual da coisa. É legal esse lance da introdução do cenário, que dá tipo um zoom ali no cenário. Ficou muito bacana mesmo, né? Vai atrás dele. Olha, a máquina também usou. Dá pra emendar com esse golpe que ele faz, né? Quando chamam o amigo ali pra vir bater no meu cara. Ah, mas tem que acertar o time. Não é muito fácil acertar o time, né? Ah, desgraçado. Ah... Pra ele eu vou trazer também jogos de Neo Geo CD também, né? Dá pra jogar jogos de Neo Geo CD pelo... ...emulador de Neo Geo CD, que funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Inclusive o emulador de Neo Geo CD, ele aceita o VGA Box. Que deixa a imagem muito bonita mesmo. Então eu pretendo trazer eles aqui também pra gente ver as versões dos jogos de Neo Geo CD com o VGA Box do Dreamcast. Fica muito bonito mesmo, né cara? Precisa trazer as versões do Neo Geo CD que não faz, né? Que tem até o 99, né? Pega lá! Pega, tigrão! Pega, tigrão! Tá chamando não, não chama que eu voa. Chama o End. Chama o End, filho. É pra socorrer. Ficou legal também o lance do reflexo no chão, né? O personagem no chão espelhado ali. Ficou bem legal. Ficou bem bonito. E o gráfico do jogo ficaram muito bons. Ficaram muito bons mesmo, né? Como a gente todo mundo já sabe, no Dreamcast ele poderia ter ido muito mais longe, né? Imagina se fazer isso com mais jogos, né? Tá dando um socão nele. Pega! Pega! Ah, defendeu! Desgraçado! Nossa! Então chegou no outro. Toma! Top socão na cara! Adoro dar esse especial, cara. Não tira tanto sangue, né? Mas é bem legal. Morra! Kyokugen Karate sinta o sabor da dor. O que que ele quis dizer com isso, cara? Eu não entendi nada. Morra Kyokugen Karate. Meu deus! Ok, vamos lá, para mais uma luta. Agora vamos de... King! Perry! Vamos lá! Olha, legal esse voo pelo cenário ali, os carros passando, né? Nós vamos enfrentar a filha do Toda, a Kazumi Tobe. Toda é o personagem, o primeiro inimigo que a gente enfrenta no primeiro Art of Fight. Vocês lembram dele? É o... Pô, aquele cara grandão que usava até a roupa crescendo com ela, com um saiote assim, né? Uh! Adoro fazer isso aqui. Ahaha! Ahaha! E ela assim como o pai, ela tem essa habilidade dos counters, né? Pegar os golpes dos inimigos. Ela não vai pegar o meu não. Toma! Toma! Malhe! King! É um dos meus personagens favoritos, assim como o Terry, né? É um dos meus personagens favoritos desde a série Fatal Fury, né? É o Bald! É o Bald! Eu gosto pra caramba! E é a Blue Mary, né? Especialista em agarrões! Ai! Toma! Pegou! Hahaha! Eu gosto muito quando pega isso, cara! Ai, passou! Pegou! Eu gosto muito das músicas dessa versão do King of Fighter 99, é uma das minhas favoritas. A gente estava falando de Hellbalt, e quem aparece aqui em King of Fighter 99? Justamente uma personagem de Hellbalt. Hahaha! E ela é bem engraçada, cara. Bem maneiro essa personagem, né? Shang-Fei. Ela apareceu em Hellbalt 2, se não me enfare a memória, né? Primeira vez, né? Um golpe sensacional. Mas é recorrente isso, né? Eu não gosto muito do rolamento dessa versão do King of Fighter, porque... Parece que... Não deu pra ir nadar. Olha! Tirou, né? Parece que ele vai e volta, tá vendo? O rolamento. O rolamento. O rolamento pra trás. Ele vai pra trás e depois volta. Eu não gosto muito disso, cara. Tanto que é um recurso que depois até mudou, né? Voltou ao formato tradicional nas outras versões do King of Fighter. Acho que é só nesse King of Fighter 99 que acontece isso. Esse rolamento acontece dessa maneira, né? Não é nem um rolamento, né? Um apastamento pra trás e depois ele volta. Olha! E aí tchau, Shang-Fei. Ela é um personagem bem boa de jogar. Que oponente chato. Tem muita confiança. Comentários hilários. Ó, e aí temos a historinha, né? E aí mostrando o nosso desempenho no jogo. E marcamos... Somos marcados ali, ó. Como se tivesse alguém nos observando ali. Marcando até o nível de habilidade do time ali. Ficou bem legal, eles tentaram botar alguma história aí a mais, né? O King of Fighter sempre teve alguma história, né? Entre algumas fases, pelo menos alguns, né? No 97, né? No 96 eles tentaram botar alguma coisa assim de história, né? No game, né? E no 99 tentaram dar até uma... Aumentaram. Até para melhorar um pouco a situação do 98. Porque no 98 praticamente não tinha história alguma, né? Como todo mundo sabe, ele é praticamente uma coletânea, né? Vamos com esse time aqui. Vamos deixar o Ryoji Striker só. Vamos rebaixar ali pra Striker. Bom que o Ryoji Striker se não me engano ele lança uma região, né? É bem útil também. E de cara já vamos pegar o Benimaru, né? Personagem estranho, mas o que mais estranho ainda é que ele é favorito de muita gente que é fã nessa série, né? Personagem esquisito, todo esquisito, mas... Muito a gente gosta de jogar com ele, por causa da estranheza do personagem, né? Ah! Consegui! Finalmente! Ahn! Ahn! Blader Hard. Esse soquinho elétrico dele é bem roubado, né? E aqui o TR perdeu aquela magia que anda só meia tela, né? Mas que não pode ser devolvida, voltou a magia tradicional. Compensa só uma magia com soco forte ali. Essa magia aqui que não sai do lugar né. Serve para muita coisa. Inclusive tem até no Hellbound também, tem essa magia que ele vai e dá um soco no chão com essa explosão. Não é muito útil, sinceramente é um dos jogos mais inúteis do PR, não dá para emendar, não dá para fazer sequência, não dá para fazer nada. E aí o Chimbo, que nos deu muito trabalho no último vídeo, e veio roubado. Olha, uma criança, parece uma criança, o meu outro estava ali se cebando. Um canto que é bom para emendar, fazer as emendas. Vamos enfrentar o terceiro, o Kei, um dos clones do Kyo. Cara, eu gosto muito dessa música que está tocando aí, essa fase, é uma das melhores de toda série King of Fighters. Claro que eu tenho aqui até no meu celular para ouvir fora do jogo. Ah, porque não pegou? Tem que fazer o combo, não deu nada certo ali. Ah não, parece que ele desse um magião ali em. Joga a magia do alto. É útil também, mas não tão útil. Não é se ele chegasse e desse um magião. E agora é hora. Vamos lá, direto para o chefão. Olha, o Raiden está monitorando tudo ali. O Raiden, por falar nisso, ele não está no jogo. Ele só está no jogo, nessas cutscenes, né. Essa história, ele foi rebaixado de personagens jogados para uma cutscene. E tem toda uma história sobre os clones, né. Uma empresa está tentando fazer clones do Kyo, cara. Então tem vários clones. Alguns deram certo, alguns clones deram certo. Outros deram meio errado, outros fugiram. A história é bem confusa, essa aqui é a verdade, né. A história de King of Fighters, eu realmente, particularmente, nunca levei muito a sério a história do King of Fighters. Não sei se de repente você estudou, leu bastante sobre ela, né. Quadrinhos, animes. E agora é hora de enfrentar o chefão. Quem a gente vai escolher, esse aqui é o problema. Quem é bom para enfrentar eles? Acho que é o Kyo, cara, primeiro. Se não me engano é ele. Agora não se é o Terrell, se o Kyo. Vamos deixar a King como Striker, né. Para garantir mais. Vamos lá. Deixar o Terrell como terceiro, terceiro cavaleiro. Vamos ver se é o Ryu, cara. Tem uma táticazinha meio suicida aqui que acho que funciona nele. Acho que é isso. O problema é que o negócio é não perder personagens, né. O negócio é não perder. Se não me engano é só isso. Tendo distância e... Acho que é só isso. Se perder personagem aqui nesse inimigo, né. Você vai para o último chefe real sem aquele personagem que morreu, né. E aí ele não fez nada, né. Parece que até que é fácil, mas não é não. Porque ele fica lançando só aquela magia dele. Então aquele soco do Ryu, ele pega por cima. É tipo como se na hora que ele fosse... Ali, tá vendo? Se ele fosse soltar a magia, aí pega ele meio que de surpresa, né. Mas tem que ter cuidado. Tem um golpe também que ele pega, tipo um code aí que vai ter. E essa magia também, cara. É roubada. Ah! Ah! Ele pega de longe, cara. Os pessoal desse cara vão... Os pessoal acho que o maior bonito de todo o Kino Fighter, cara. Pega uma sequência miserável. Estou errando aqui. Estou nervoso aqui. Estou com o Monsuario. De primeira, cara. Não acredito, cara. Ele aceitou tudo que eu fiz, cara. O Krizalid, né. Geralmente ele não aceita, cara. Geralmente eu perco um, dois bonecos ali nele. Mas tiro bastante, consigo tirar bastante sangue com o Ryu. Às vezes acontece isso. Às vezes a magia dá uma moral pra gente. Primeira vez, mas... Importante que a gente ganhou. Bom, galera. E com o final do game, né. Como sempre eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a quem assistiu o vídeo, né. E se você gostou, deixe o seu like. Se você não está inscrito e gostou do conteúdo, não esqueça também de se inscrever, tá ok? Também não se esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês teriam vontade de ver o Tio John jogando aqui nessa série. Lembrando, né, que o Tio John Fight é só para jogos de luta, tá ok, galera? E aí vamos terminar de ver o final, pra poder me despedir e desligar aqui a gravação. Vou só terminar de ver esse finalzinho aí. A gente esqueceu quem ele é? Acabou. E aí eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau do Tio.